Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja de itens ontem à noite então né, já foi lançado as skins do Exterminador do Futuro a Sarah Connor e também o T-800 a skin do T-800 custa 1.500 E-Bucks e a Sarah Connor 1.800 né, porque junto com a skin também tem uma picareta inclusa mas você pode comprar as duas skins no mesmo pacote chamado Guerra Futurística que além das skins vem todos os outros itens do conjunto pelo preço apenas de 2.800 E-Bucks o que vale bastante a pena então se você é fã do Exterminador do Futuro né, fique ligado, os itens já estão disponíveis na loja pra você poder comprar na conta aproveite né, pra comprar, quem sabe em breve os itens vão sair da loja e demorar um bom tempo né, pra voltar de novo e uma parada importante em relação a esse pacote é que tipo assim, o pacote né, custa 2.800 E-Bucks e quando você compra né, outros itens separadamente antes de comprar o pacote se você for comprar o pacote depois ele vai ter o preço reduzido e não preço mais barato porque você já comprou o certo item do conjunto só que tipo assim, a galera percebeu que tem um bug que você consegue né, poupar 300 E-Bucks se você comprar, antes de comprar o pacote a skin individual do T-800 olhem só esse vídeo aí, você vai entender o que eu estou falando como deu pra ver, primeiro ele comprou o gesto que eu estou fazendo que custa 300 E-Bucks e depois comprou a skin do T-800 que custa 1.500 então ele gastou 1.800 E-Bucks nos dois itens e diminuindo esse preço né, para o preço do pacote ele deveria comprar o pacote custando 1.000 E-Bucks só que na verdade, ele conseguiu comprar por apenas 700 E-Bucks e isso está acontecendo aparentemente com todo mundo se você tiver afim de comprar o pacote você pode na verdade comprar primeiro a skin do robô né, custando 1.500 E-Bucks que depois o pacote, ao invés de custar 1.300 que deveria ser o preço correto ele vai custar apenas 1.000 E-Bucks então você consegue poupar 300 E-Bucks aí por conta desse bug enfim, acho que é uma parada importante para ser comentado aqui né se você for comprar o pacote você pode poupar aí 300 E-Bucks na sua conta e só para encerrar aqui o assunto do Exterminador do Futuro a Epic Games também anunciou um trailer ainda em homenagem ao lançamento dessas skins e ficou muito legal né, fez uma referência clara ao filme enfim, olhem só o mini trailer quem já assistiu os filmes com certeza pegou essa referência só que uma coisa que não faz o menor sentido é que a máquina né, está ali derretendo ou seja, ela com certeza está numa temperatura extremamente alta e o Jones simplesmente vai lá né, coloca a mão dele na máquina como se nada tivesse acontecido e se fosse real né, obviamente a mão dele teria derretido ali na hora a galera né, notou esse detalhe interessante mas enfim, apenas um trailer fictício tá ligado de qualquer forma, um trailer bem bacana novamente feito pela Epic Games com uma referência bem legal também e outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma sugestão que foi postada lá no Reddit e foi muito bem apoiada pela comunidade eu dei uma olhada nos comentários e a galera gostou bastante dessa ideia que é de uma possível nova arma exótica que poderia ser encontrada no mapa ao longo dessa temporada olhem só que interessante a ideia desse usuário é de uma arma exótica que no caso é o arco que atira a bomba de fedor exatamente ele escreveu o seguinte que esse arco né, que atira essa bomba ele não causa dano de impacto, dano de explosão assim como o arco bombástico por exemplo ele causa apenas 90 de dano no total que é o dano causado pela própria bomba de fedor então se você fica né, todo o tempo ali dentro do fedorzão da bomba né vou dizer assim, durante todo o tempo de duração você toma no total 90 de dano essa arma custaria 600 barras de ouro e ela seria encontrada né com um personagem chamado Sky Stalker que é essa skin que aparece na tela no momento esse personagem não se encontra no mapa mas ele poderia ser colocado né para a gente comprar essa arma exótica já que faria muito sentido já que ele tá utilizando aquela máscara né que combina muito bem né, com fedor e tudo mais fascina bastante esse sentido e ele comentou que esse personagem poderia ser encontrado lá perto do Pântano Gloop em Shanty Town onde tem no centro né, aquele homem de cano só que um detalhe importante esse local se eu não me engano já é um possível local de spawn aí do Vira Viradão né ele pode tanto ser encontrado no centro do Pântano Gloop como também ali em Shanty Town então se esse personagem né, fosse colocado no mapa ele teria que ficar em outro local mesmo assim né, o local não importa muito o que interessa mesmo é a ideia dessa nova arma exótica como eu falei, causaria no total 90 de dano teria 5 cargas de bomba de fedor e também teria um tempo extra para recarregar tá ligado? o tempo de recarga 1.2 segundos né o tempo de recarga normal né digamos que de uma carga para a outra e o fire rate né, de 1 obviamente então tá aí nessa arma que poderia ser colocada no mapa e eu dei uma olhada nos comentários como eu disse, a galera gostou bastante porque pelo jeito o pessoal da comunidade tá sentindo bastante falta da bomba de fedor e eu sendo bem sincero com vocês eu também gostava bastante desse item eu gosto muito do item porque ele não deixa a galera ficar tipo camperando, tá ligado, em box e tudo mais claro que se falando em competitivo essa arma exótica com certeza ia mudar demais a meta do competitivo já que a bomba de fedor sempre muda bastante né, a meta do jogo porque a galera né, não pode ficar camperando como eu falei, então isso muda bastante o tipo de gameplay aí da comunidade né em modos competitivos mas em modos casuais eu acho que será muito útil né ter essa arma exótica que atira a bomba de fedor enfim, eu acho que será uma arma bem divertida de qualquer forma é apenas uma sugestão né não quer dizer que essa arma exótica vai ser colocada no mapa no futuro dessa temporada mas levando em conta que desde quando essa temporada foi lançada a Epic Games lançou sim novas armas exóticas eu acho né, que até o final dessa temporada que termina daqui uns dois meses mais ou menos outras armas exóticas vão ser colocadas no mapa e quem sabe a Epic Games acaba olhando essa sugestão né, que foi muito bem apoiada pela comunidade e de fato né, acaba colocando esse arco que atira a bomba de fedor mas como eu disse por enquanto é apenas uma ideia mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostou ou não dessa sugestão aqui e já que eu toquei no assunto aqui dos personagens uma coisa que eu acho legal falar pra quem não percebeu ainda desde a última atualização que teve não agora dessa semana da semana passada da versão 15.20 os personagens estão disponíveis em partidas do modo Equipe Tumulto também bom, o modo Equipe Tumulto né, muitas pessoas jogam somente para fazer desafios só que os personagens estavam disponíveis no começo da temporada somente no modo solo, dupla e esquadrão mas agora estão disponíveis no modo Equipe Tumulto também então se você não joga esse modo e não tinha percebido isso você pode utilizar esse modo para resolver missões aí de personagens também uma parada que eu achei bem legal aí mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui e claro né, se você está afim de comprar o pacote do Exterminador do Futuro ou se você conhece alguém que está afim de comprar para ele ficar ligado que se comprar a skin do robô primeiro e depois comprar o pacote acaba poupando 300 bucks até o momento aqui de gravação do vídeo esse bug não foi corrigido então é melhor aproveitar quando está disponível ainda aí na loja do jogo e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro né, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes aquele seu amigo né, que gosta bastante da arma exótica para ele comentar a opinião dele a respeito da sugestão que eu falei aqui no vídeo sobre o arco né, que atira a bomba de fedor então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui 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 Fui